O curso de publicidade e propaganda recebeu hoje uma visita especial. Militares do 1º Batalhão de Operações Psicológicas estiveram no Campo 5 para uma troca de experiências. O dia começou diferente no Campo 5 da PUC Goiás. Isso porque o 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército fez uma visita ao curso de publicidade e propaganda. Nós temos aqui na manhã de hoje o curso de operações psicológicas aqui do Exército. É um curso relativamente novo que nós temos no Exército e esse curso tem vários aspectos em comum com a parte de publicidade e propaganda. Nós utilizamos as mesmas ferramentas para transmitir as nossas mensagens para os nossos públicos-alvos de acordo com as necessidades que nós temos de uma maneira geral ao longo das nossas operações militares. Os alunos do Batalhão tiveram uma manhã cheia de atividades. Eles assistiram a uma apresentação institucional do curso e puderam conhecer a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da Universidade e a rotina dos laboratórios. Extremamente positiva para ambas as partes. Acho que nós aprendemos com eles aquilo que está sendo hoje, que está acontecendo em termos de publicidade e propaganda dentro do Exército Brasileiro, que é uma entidade de diálogo com o cidadão, com a comunidade. E eles aprendem conosco um pouco mais sobre a ciência da atividade publicitária.